Ô, ô, ô! Pera aí, vou tirar meu dente aqui, viu rapaz? Porque de tirar dente, o pedreirense é bom, né rapaz? Que Pedreiras arrancou 540 mil dentes. Isso aí o Brasil todo já tá banguela de saber, né meu povo? Mas ó, que a Polícia Federal tá aqui na cidade de Pedreiras hoje, e isso eu conto com exclusividade pra vocês agora, viu meu povo? É isso aí pessoal, na manhã de hoje, dessa quinta-feira, dia 2 de março de 2023, a Polícia Federal deflagrou a operação Tira Dentes, meu povo! É isso mesmo, ó! Essa operação tem o intuito de prender o grupo criminoso que vem inserindo dados falsos no sistema do SUS, e foi deflagrada não somente Pedreiras, mas também como Bacabal, Lago dos Rodrigues e Lago do Junco, viu meu povo? Pois é rapaz, tava tardando, né rapaz? Mas a Polícia Federal agiu, e essa polêmica dos dentes aí, ó, que envergonhou a nossa cidade nacionalmente, agora virou um caso de polícia e de Polícia Federal, viu meu povo? Nosso equipe de apontagem conversou com o superintendente da CGU, que vai dar mais informações a respeito dessa operação pra gente. Confira! É basicamente documentação, né? O que a gente colhe é documentação relacionada aos assuntos que a gente tá lidando, que é atenção primária, média e alta complexidade, procedimentos dessas modalidades, tá? O município de Pedreiras teria inserido 540 mil, né, extrações dentárias, né, no sistema do SUS. Isso daria quanto pro município? É, essa informação das exodontias, elas têm uma característica interessante. De fato, há essas inserções, constam nos sistemas do SUS, só que elas, até o nosso conhecimento, que a gente conseguiu alcançar aqui, olhando tecnicamente os dados, eles não repercutiram em remessas específicas de dinheiro, porque essa parte desse tipo de procedimento, ela é fixa, receberam 11 mil reais. E aí a gente tá exatamente tentando entender isso, né, por que que essa produção foi lançada dessa forma, por que que ela está lá. O município tem realizado alguns trabalhos e aposta que essa questão é relacionada a um erro de digitação, né, fez alguns relatórios de estudo deles também, auditoria deles, provando isso, mostrando isso. E assim, a gente não conseguiu vincular ainda essas informações, né, da exodontia, mas existem outros procedimentos, não só a exodontia, mas alguns outros procedimentos também, a gente notou super notificação, tanto procedimento de atenção primária, como procedimento de média e alta complexidade também. Há exemplos de consulta com atenção especializada e consulta exceto médico. Então não é só a exodontia, vão deixar isso claro, apesar de aparecer muito maior, mas existem outros procedimentos. Mas assim, a investigação, eu acredito que é importante o papel da mídia, de divulgar, é um momento de investigar, de buscar provas, e o processo vai caminhar naturalmente, escutando todas as partes. Eles dizem que foi um erro em 2021, mas em 2022, eles seguiram errando. Só em quatro meses, foram 240 mil infeções. Isso eu preciso olhar, Regina, isso aí, em 2022, existe, né, isso aí está fora porque a gente está focando só em 2021. Deixa eu ver. Só mais uma pergunta. Além de apreensão, tem outra medida que a CGU vai tomar? É, a gente está, assim, estamos auxiliando a Polícia Federal nessas investigações e a gente vai buscar olhar a documentação que foi apreendida, fazer um relatório e subsidiar o processo judicial junto com a Polícia Federal, né. Então é avaliar a documentação apreendida e olhar, dar um parecer técnico sobre isso. Tem bloqueio de recursos? Do que eu me recorde, não. Bloqueio de recursos, não. Do que eu me recorde, não. Diretamente, não. Tem outras medidas no processo judicial, mas que eu não tenho aqui a informação. E o operador desse sistema, dessa inserção, seria o mesmo ligado à Operação Quebra-Ossos? Essa é uma das teses, né, tanto que essa operação aqui, ela é um desdobramento da Operação Quebra-Ossos que a gente teve lá em 2022. Então uma das hipóteses que a gente está trabalhando seria essa. Mas que precisa, assim, a gente precisa aprofundar com calma, olhar o material apreendido, verificar as conexões, porque a gente não consegue afirmar agora de bate-pronto. É, meu povo, ó, 540 mil dentes, dá mais ou menos 14 dentes arrancados para cada, viu? Eu não arranquei nenhum dente, então, ó, algum coitado aí, pederense, deve ter arrancado 28 dentes no meu lugar, viu, pô? Agora o pederense está aqui, ó, só na dentadura, para poder comer, viu, pô? Então, pô, vai dessa forma, um pouquinho caricata, nós trazemos informações, conteúdo de qualidade para vocês, e é que a gente finaliza a nossa reportagem de hoje. Eu sou o repórter do povo da Cidade de Pedreiras para o programa Na Mira da TV. É com você no estúdio, Thiago. E agora, ó, vou botar minha dentadura que eu vou já almoçar, menino. Tchau! 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 Tchau!